Faleceu o imperador Dom Pedro II, do dia 4 para o dia 5 de dezembro de 1891. A sua majestade imperial, o imperador, faleceu em Paris, de pneumonia, e o História hoje fala sobre a morte do nosso mais longevo imperador. E por que é importante falar sobre a morte do Dom Pedro II? Bom, a morte dele, a forma como ele morreu e toda a importância que foi dada ao seu funeral diz um pouco sobre ele, o que ele significou, e sobre o regime no Brasil que se instalou com o golpe da República em 1889. O Dom Pedro II, depois do exílio, viveu pobre na Europa, principalmente em Paris, vivendo de empréstimos. Ele vivia de empréstimos e recusava receber do governo republicano a ajuda em dinheiro que eles ofereciam. Não porque era republicano, é porque ele tinha radicalmente alguma coisa contra a República, mas porque ele achava um absurdo o governo brasileiro oferecer dinheiro para ele, sem nem ter votado no Congresso, no Parlamento, se isso deveria ser feito ou não. Essa forma de dispor do dinheiro público tão facilmente era algo que incomodava o Dom Pedro II. E ele preferiu viver, então, não na miséria, porque havia empréstimos, mas sem o dinheiro próprio e com pouquíssimos recursos. Ele morreu no Hotel Bedford, em Paris, o hotel existe até hoje, uma pneumonia, a saúde dele já estava muito frágil há anos por conta de uma diabetes grave que ele tinha. Em 88, quando a abolição da escravidão foi assinada, ele estava na Europa quase morrendo, mas conseguiu se recuperar, voltou, teve o golpe militar, ele foi exilado e, dois anos depois do exílio, ele falecia. O interessante é que, depois da morte dele, a notícia correu rapidamente em Europa. Vários reis, rainhas, governantes foram garantir presença no funeral do Dom Pedro II. O presidente da França autorizou honras militares a ele no funeral. O funeral saiu da Igreja Madalena, em Paris, e as exéquias foram até a estação de trem, para onde ele foi levado para Portugal, onde seus restos mortais foram colocados no panteão dos Bragança, na Igreja de São Vicente de Fora. É interessante visitar, muitos dos Bragança estão lá, quase todos, mas você sabe que, atualmente, ele está, junto com a Teresa Cristina, a Princesa Isabel e o Conde Dã, foram trazidos de volta para o Brasil e estão na Capela Imperial de Petrópolis, na Catedral Imperial de Petrópolis. É uma visita interessante também. Mas o interessante é que, nessas exéquias funerárias do Dom Pedro II, participaram, parece, segundo algumas fontes, 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. E você pode imaginar que, se todos os países mandaram seus representantes para o funeral, um país não mandou, e foi o Brasil. Porque o governo republicano ficou muito chateado, ficou muito incomodado com essa importância dada ao imperador. Por que honras de chefe de Estado, se ele não era mais chefe de Estado? O Dom Pedro II sempre foi amigo dos mais ilustrados da Europa, pensadores, cientistas, governantes, escritores, médicos, de forma que ele realmente conseguiu um prestígio, não só pela sua personalidade, mas pelo modo como ele chefiava o Estado brasileiro, de forma que, mesmo quando ele morreu, muitos republicanos reconheceram a sua importância, lamentaram a sua morte. E um dos mais importantes republicanos da época, o José Veríssimo, teria dito que, na época de Dom Pedro II, no Brasil, se fazia tudo o que queria, se pensava tudo o que queria, a liberdade era total, e para ele esse era o maior elogio que poderia ser feito a um estadista. O governo republicano teria acusado todo esse sentimentalismo dos funerais de Dom Pedro II como justamente um excesso de sentimentalismo, para você ter uma ideia, tá certo? Então é isso, a história hoje lembra a morte de Dom Pedro II, para muitas pessoas, um dos maiores estadistas que o Brasil já teve. Para outras pessoas, apenas um despreparado, a quem faltava polimento. Ok? Então é isso, acompanhe sempre o nosso canal, nossos vídeos, a história hoje, nossos vídeos oficiais, e semana que vem tem surpresa no canal Retrovisor. Aguardamos você. Tchau, tchau.